Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Bem, a partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, são 2010 de hoje. Segunda-feira, 25 de junho de 2012, vamos às manchetes. Ibama, 468 vagas com salários de até 5,4 mil reais. Vindo da exclusividade, beneficia 33 mil profissionais, táxi liberado no Galeão. Na sessão ataque, flu, salvou o rio na rodada. É, na sessão, na página 10 de um dia, Madureira sorriu. Você vai saber a respeito, é, ao longo, você vai saber a respeito do novo parque de Madureira, ao longo do Jornal. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do seu site, ao Fuxico, e com algumas notícias do site, proteja o teu filho.com.br. Hoje tem que ser o meu dois da chaleia da produção do seu dia, e tem mais, tem que ser um coringa das tigas da produção do seu jornal o dia. E hoje tem que ser o meu dois da produção, ótimo dia do seu jornal o dia, ok? O Jornal André Mãe começa agora. Estas outras notícias de um dia, você vai saber, bom mais, o Jornal André Mãe já está lá, pra você. Compre o Jornal o Dia, como o rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003 E o telefone é o 0124-610 Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Terremoto no Ceará O governo brasileiro instalou um sistema de medição e controle de abasos sírios no país. O Centro Sírgico Nacional, poucos dias após entrar em funcionamento, já detectou que havia um grande terremoto no Nordeste. Assim enviou um telegrama à Delegacia de Polícia de Icó, no Ceará, com a seguinte mensagem. Urgente! Possível movimento sírgico na zona. Muito perigoso. Sete na escala Richter. Epicentro, a três quilômetros da cidade. Tome medidas e informe o resultado. Somente uma semana depois, o Centro Sírgico recebeu um telegrama que dizia. Aqui é da Polícia de Icó. Movimento sírgico totalmente desarticulado. Richter tentou fugir, mas foi abatido a tiros. Desativamos a zona. Todas as prostitutas estão presas. Epicentro, Epifânio, Epicleisson e outros cinco irmãos estão detidos. Eita ferro. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Fim da exclusividade. Beneficia 33 mil profissionais. Táxi liberado no Galeno. A abertura por mais um mês deve se tornar definitiva. O prefeito diz que não volta ao que era. Rio mais 20 teve 110 mil turistas e 95% de hotéis lotados. Detalhes na página 9 de hoje. IBAMA, 408 vagas com salários de até 5,4 mil reais. Veja mais 31 mil chances em concursos municípios, Estado e União. Detalhes nas páginas 19 e 20 do dia. Na página 38, na coluna de Léo Dias, Juliana Paz se esbalda com funk da Gabriela em boate na Gamboa. Na sessão ataque, Flu salva o Rio na rodada. Deco comandou a agulhada de 4x1 do tricolor sobre o Atlético-Uraniense. Flamengo perdeu para o Grêmio, 2x0. E o Botafogo foi derrotado pela ponte, 2x1. Na página 26, na sessão Mundo, Mercosul reage a impeachment e decide suspender o Paraguai. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, Cabral entrega a estação elevada e une os dois lados de Manguinhos. Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, PM é morto a tios em frente a mulher e filha em arrastão no Caxambi. Na página 10, Madureira sorriu. O sal de Veranico ajudou e o primeiro domingo no parque, inaugurado com obras incompletas, atraiu moradores de vários bairros na Zona Norte. E agora, as notícias do site proteja-se os filhos.org Freira esteve escrava sem direitos em fundação de Marcial Maciel. Freira se opõe a encobrir a degeneração de Marcial Maciel e renuncia à organização católica. Nelly Amies Mota Velasco passou 12 anos dedicada a Cristo Reg Regnum, uma organização fundada por Marcial Maciel. Assim, durante 12 anos, viveu praticamente como uma escrava. Sem direitos, subjugada em silêncio e solidão, as consagradas só podem ver sua família durante dois dias por ano e todas as comunicações com o exterior são censuradas e controladas. Mas, quando em 2009, segundo notícia Os Televista, aprendeu sobre a vida dupla de Maciel, padre pedófilo com duas mulheres e violados de seus três filhos, se dispensou ou se demitiu do movimento, que agora ela afirma que não é de Cristo e executa uma lavagem de cérebro institucional, também garante a igreja toda do centro de consagradas e que as consagradas, sim, possam se qualificar como escravas, como deram a sua liberdade e seu juízo e são totalmente dependentes da instituição e dos superiores e diretores e que são uma raça fora do qual não pode haver nenhuma dúvida. A Esprey diz que é essencial conhecer a verdade e identificar os responsáveis. Ela, por sua vez, escreveu um livro sobre suas experiências na Organização Católica, Maciel, dizendo que se ela tivesse todas as informações que temos hoje, não teria se consagrado. Pode parecer pouco a perder 12 anos de sua vida nas mãos de degenerados para os católicos. A Organização Católica disse que casos de abuso sexuais são exagerados. A Organização Católica taxa de exagerado os casos de abuso a menores e agora culpam os gays. A Liga Católica para os Direitos Religiosos e Civis dos Estados Unidos culpa os sacerdotes homossexuais pelos casos. O texto assinado pelo presidente da Liga, Bill Donor Rui, afirma que, de acordo com o estudo, mais 3 quartos das vítimas de abuso foram passadas da puberdade e, portanto, sem um caso de homossexualidade, não de pedofilia. Mas várias organizações declaram a respeito, que evita o pecado maior, o encobrimento e permissividade com os abusos, pondo em dúvida a credibilidade de muitas das denúncias, acusando-as de ter décadas de antiguidade e as centenas de casos de abusos meninas. A verdade é que o Vaticano, através de suas organizações, realizou um grande segredo. E agora, quando você decidir falar sobre isso, dar desculpa de atracar os pares homossexuais e o resto, é por exagero da mídia. Dois blocos, de acordo com Tartigio Bertone, secretário de Estado do Vaticano, encobridor no caso das crianças surdas e mudas abusadas em Wisconsin, disse que haveria uma relação entre homossexualidade e pedofilia. E agora, as notícias do site Ovo Chico. A Fazenda Se saísse, ajudaria apenas a parte burocrática, diz Angela Bismarck. A modelo está em luto pela morte da irmã. Angela Bismarck foi a última a levantar na cama neste domingo, dia 17. Visivelmente abatida, a peó preferiu permanecer quieta por algum tempo, enquanto tomava o seu café da manhã sozinha. O silêncio de Angela foi respeitado por todos os outros peões. Depois, a modelo foi para a varanda, onde teve uma longa conversa com o Sharon e foi tomar um pouco de sol para se aquecer com o chapéu tampando o rosto. Deitada na espreguiçadeira, a modelo conversou com o Silvinho sobre sua situação. Se eu saísse, ia ajudar apenas a parte burocrática, disse sem puxar papo. Na noite de sábado, dia 16, Angela Bismarck recebeu a triste notícia da trágica morte de sua irmã. Na ocasião, a modelo preferiu permanecer no reality show, abrindo mão de El Velório e ao enterro de Angelina. E agora, a última do Jornal André Amorim. Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Biografia de Anderson Silva será retirada das livrarias, onde a academia ganhou um minário na justiça. O proprietário da academia chute-box em Curitiba, Rudimar Ferriu, conseguiu na justiça que a biografia Anderson Silva Silva, o relativo campeão nos livros da vida, seja diário de circulação. De acordo com o portal do Vale Tudo, a juíza Cybele Lustoso, o 14º do Fatos Centro de Curitiba, concedeu eliminar, impedindo a circulação do livro, após o pedido do empresário, que ainda pediu indenização por outros morais. Tudo isso porque o livro, Anderson, quando em uma passagem, em seus inícios de carreira, comprometeva na chute-box, na ocasião de esclareira-de-lhe, que era maltratado pelo autor na chute-box. Os estabelecimentos que não retiraram em biografia de circulação, poderiam pagar uma multa de R$ 300, pois é claro que não retiraram. Muito bem, muito obrigado por acompanhar a audiência Jornal da primeira edição 2010 de hoje Fica pela equipe, um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã Tchau pessoal, a gente se juntou aqui Jornal da vida abençoada e abençoada A cobertão angelical contigo, assim é Alô Pai, fui A cobertão angelical contigo, assim é